E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Reafogado. Hoje estamos aqui para o quarto episódio jogando contra o bot da Maya. Então, nos primeiros três eu já expliquei bastante sobre quem é a Maya e o que é esse computador. Eu vou só dar uma breve introdução aqui. Trata-se de uma rede neural desenvolvida como um projeto para criar um computador que jogasse xadrez o mais próximo possível do estilo de um ser humano, né? Então a gente sabe que computadores têm um estilo bem característico e a ideia dessa rede neural é criar um computador que consiga jogar lances que quase que te enganam, né? Que você poderia imaginar que tem outra pessoa jogando esses lances. Então, como eu falei naqueles outros vídeos, eles fizeram três versões da Maya. Uma treinada com partidas jogadas entre jogadores um pouco mais fracos, né? Iniciantes, outros intermediários e outros jogadores um pouco mais avançados. Então eles fizeram a Maya 1, 5 e 9, pelo menos aqui no Lichess é esse o nome do bot. A gente já jogou contra as duas primeiras Mayas e a gente vai para a terceira e última que também é a mais forte. Então já preparei o desafio aqui, vou colocar pontuado e vamos lá. Então a gente começou com as peças pretas, a Maya jogou D4, eu joguei D5 e agora ela jogou C4. Então eu estou afim de jogar uma eslava ou semi-eslava aqui, vou jogar C6 e defender o peão aqui dessa forma. Então ela joga a variação das trocas. Não é a mais comum, mas também existe. Então tá, tá atacando esse peão. Eu tenho algumas maneiras de defender ou de responder essa ameaça. Primeira dama eu já defendi aqui, mas eu vou jogar esse lance mesmo assim. Vou reforçar o peão. E ela joga G3, né, para fazer o finquete do bispo, eu suponho, e acrescentar peças ao ataque desse peão aqui. Então eu acho que o que eu devo fazer é desenvolver o bispo ao longo dessa diagonal e fechar aqui essa cadeia com E6 para dar mais suporte para esse peão. Então eu vou fazer isso agora. desenvolver a peça. E ela está atacando aqui. Vou dar um pouco mais de suporte para esse peão. E cavalo F3. Então por enquanto tudo bem normal aqui. Eu tenho duas opções para desenvolver esse cavalo. Agora eu posso botar ele aqui ou aqui, né. Acho que esse quadrado é um pouco melhor. Porque como eu já dedico o bispo ao esquadrado, não tem mais cravado aqui. E eu defendo o esquadrado e ataco o peão dentro. Então eu vou fazer isso. E uma das coisas que eu preciso ter cuidado aqui nessa linha é ao longo dessa diagonal, né. Porque essa trocada é diagonal na direção do meu rei. Ela faz o rock e eu estou achando que eu devo preparar o meu rock também. Então onde desenvolver esse bispo? Eu posso colocar ele aqui, mas eu não pretendo trocar pelo cavalo. Então eu não vejo muito o propósito desse lance. Posso colocar aqui. É uma opção. Ou posso colocar ele aqui mesmo de modo um pouco mais modesto. Só defendendo esse, né. Eu acho que eu vou fazer isso porque... Por mais que pareça que o bispo está mais ativo aqui. Ela já jogou G3. Então, sei lá, parece um lance meio fraco. Acho que é mais importante só desenvolver o bispo mesmo. Para fazer o rock depois. E depois eu vejo uma maneira de melhorar essa peça. Por enquanto estamos só cada um fazendo o seu desenvolvimento. E vamos ver no que vai dar esse aqui. A3. Talvez ela esteja preparando um avanço, né. Contestar um pouco mais de espaço na ala da dama. Eu posso permitir isso. Ou eu posso tentar prevenir com esse lance. Só que o problema com A5 é que eu enfraqueço permanentemente esse quadrado em B5. Então, se eu jogo A5 para prevenir B4. Ela tem sempre essa possibilidade de cavalo B5 aqui. E vai ser impossível eu expulsar esse cavalo. Então, eu acho que essa é uma concepção meio grande de se fazer. Eu não vou jogar A5 aqui. Para não... Para se ela jogar cavalo B5 eventualmente, eu pelo menos ter essa opção. Então, eu vou só fazer o rock mesmo. E B4, né. Como esperado. O que fazer? Eu posso prevenir B5 com A6. E trazer esse quadrado um pouco mais sob controle aqui. Para essa da dama 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 da dama. Só que... Não sei se esse lance está fazendo muito. Eu acho que é mais útil nessa posição só trazer uma torre para o jogo mesmo. Com um lance como esse. Então, enquanto ela está mexendo esses peões aí, eu vou tentar ativar minhas peças. Aí ela defende o cavalo que eu estava fazendo no raio X aqui. E faz o finquete do outro bispo também. Então, agora já que eu já tenho tudo desenvolvido, está na hora de começar a procurar quebras na posição. A maneira de abrir a posição. Bom, então essa quebra aqui com... Com um E5. É uma possibilidade. O contraponto é quem enfraquece esse peão. E5 enfraquece esse peão e ela pode ter ideias de descobertas aqui. Colocar pressão nele. Só que eu não vejo como eu continuo a jogar nessa posição sem uma quebra. Eu não vou ficar fazendo o que aqui? Mexendo peões. Movendo minhas peças. Já desenvolvi todas elas. Então, eu acho que a única ideia ativa que eu tenho aqui é essa quebra mesmo. Então, vamos ver. Se eu jogo assim que ela toma... Esse quadrado aqui é muito bem controlado por ela. Ela já controla o quadrado duas vezes. Com o peão e com o cavalo. E eu só controlo uma vez com esse cavalo. Então, eu precisaria de um pouco mais de suporte para alcançar esse avanço. Bom, eu vou manter essa ideia em mente e vou fazer um lance profilático primeiro. Eu vou jogar H6 com a seguinte ideia. Eu acho que esse bispo aqui está muito bem posicionado ao longo dessa diagonal. E talvez vendo isso ela tenha ideias de cavalo para H4 atacando o bispo. E aí, eu não teria para onde mover esse bispo, né? Então, esse lance aqui, o que ele faz é dar um quadradinho escondido dentro da minha posição para o bispo. Caso o cavalo H4 seja jogado. E controla melhor esse quadrado também. Então, acho que isso é um bom lance nesse sentido. Bom. Ela está fazendo a mesma coisa, né? Trazendo as peças dela. Olha. E eu preciso realmente de uma ideia, de um plano ativo nessa posição que não está sendo fácil de achar. Bom, eu vejo esse lance H5. Talvez seja uma ideia. Para se ela tomar, eu conseguir ativar a dama ao longo dessa diagonal aqui. Só que H5 ela não precisa tomar. Ela pode avançar e esse cavalo fica meio desconfortável aqui. Olha. Outra possibilidade seria eu tentar mover essa torre para E8. Mover o bispo para algum lugar. E aí sim alcançar essa quebra aqui. Que seria interessante. Bom, acho que esse é um plano relativamente ativo. Que outros lances eu tenho além desse? Eu poderia mover o cavalo para cá. Oferecer a troca pelo cavalo dela. Só que, sei lá, toma aqui. Toma aqui. Sei lá. Esse bispo parece meio estranho nesse quadrado. Então esse cavalo é 4, o cavalo tomei 4, o bispo tomei 4. Ela move esse cavalo, está oferecendo uma troca. Não parece muito o que eu quero dessa posição. Então eu vou jogar torre 8 primeiro. Vou jogar torre 8 primeiro. Tentar mover esse bispo e preparar esse avanço. Que é a única coisa que eu consigo ver como um plano ativo nessa posição. Ela joguei 3 também. Ela está esperando, né? Ela também não está fazendo muito. Então, ok. Eu posso mover esse bispo para cá. Mover ele para cá, ó. E dar suporte dessa forma. Só que aí, se ela tomar, está abrindo o ataque da dama. E esse peão aqui vai estar no ar, né? Não funciona. Então eu teria que voltar o bispo para a F8, eu suponho. Eu vou fazer isso. E aí procurar esse avanço aqui. Tentar quebrar no centro dessa forma. Cavalo A4. O que esse lance faz? Talvez ela esteja tentando colocar o cavalo aqui, né? Em cujo caso eu ia muito bem trocar o meu bispo por esse cavalo. Talvez eu deva prevenir isso com esse lance. Mas eu acho que não. Eu acho que essa não é uma ameaça tão grande assim. Para ter o mérito de me fazer desperdiçar o tempo. Outra coisa que esse lance faz é enfraquecer esse quadrado, né? Então talvez eu possa infiltrar com o cavalo aqui agora. Parece um quadrado ativo para o cavalo. Mas eu não sei o que... Quais são os alvos desse cavalo nessa posição aí. O que esse lance faz também é prevenir o meu E5, né? Porque se eu jogasse agora, ela ia tomar... E aí o bispo toma aqui. O bispo aumenta o controle do quadrado. Então esse plano vai ter que esperar um pouco mais. Eu vou jogar esse lance. Como ela permitiu aqui, Tira o cavalo daqui, não está controlando mais esse quadrado. Eu vou melhorar a minha peça dessa forma. Vamos ver o que acontece. Por enquanto, como eu falei, eu ainda não tenho o E5. Porque o bispo dela controla. Então o plano era esse mesmo. Agora eu posso trocar aqui de cavalo ou de bispo, né? Como esse bispo aqui não está fazendo nada, Eu acho que é melhor trocar o bispo pelo cavalo dela. E aí depois manter esse cavalo aqui. Então eu vou fazer isso. Tomar de bispo. Porque ela tem toda essa cadeia de peões escuros aí. E o bispo está ficando bem claustrofóbico. Então toma de D. Estranho, né? Eu achei que ela ia tomar de torre para manter a coluna aberta aqui. Bom, talvez agora sou eu que tenho ideias de... De tentar quebrar essa estrutura aqui e procurar atividade para as minhas peças. Bom, qual a maneira eficiente de fazer isso? E5 ainda é uma ideia, talvez. Só que por enquanto, né? Agora que ela moveu esse peão, vai jogar E5. É. É uma ideia. Acontece um pouco mais de espaço. Mas enfraquece um pouco esse peão aqui, o que pode ser problemático. Exceto isso, eu não vejo o que eu posso fazer. Talvez B3. Para tentar quebrar aqui. É, B3 é tentador, né? Agora que eu vi esse lance. Tá. Vamos de B3. Agora eu estou começando a... Me arrepender da decisão de ter trocado o bispo escuro. Porque esse bispo aqui dela é um monstro. Mas tudo bem. Vamos resolver um problema de cada vez. Vamos tentar quebrar essa estrutura aqui primeiro. E se ela toma, talvez já consiga encontrar um pouco mais de atividade para a minha dama. Trazendo ela para B6. Tá. Eu vou fazer isso. Então, é... Então, ela está desafiando o meu cavalo. Se eu tomar, ela pode tomar de volta de bispo, né? E está atacando a minha dama. Meio desconfortável. Então, eu não acho que eu vou tomar por enquanto. Como ela está atacando esse bispo aqui, eu acho que eu devo voltar ele, como era o plano, colocar o bispo aqui. E vamos ver no que dá. Trocou. Bom, por enquanto não está nada fácil jogar isso aqui. Estamos já no vigésimo movimento. Eu não acho que eu tenho nenhuma vantagem. Ela está jogando muito bem, sinceramente. Bom, eventualmente ela tem que errar alguma coisa, né? E aí vamos estar ligados para punir. Está ameaçando o Marte em G7. Tem algumas maneiras de defender. A coisa mais simples que eu posso fazer é esse avanço, né? Porque se ela tomar, ela está trocando a dama. Ele não vai funcionar. Então, eu já expulso a dama daqui logo. Há uma possibilidade. E acontece um pouco mais de espaço no centro. Um pouco mais de atividade para essa torre aqui. Que é uma possibilidade interessante. Então, vamos lá. Vamos ver esse lance. Parece a maneira mais ativa de responder a ameaça. Bloquear a dama dela. Ah, nem vi que estava caindo em P67. Já estou começando a... Ponguar aqui. Tudo bem. Pio a menos não é tanta coisa assim. E agora? Eu preciso de atividade. Eu preciso de um plano que seja... Que crie ameaças para ela também. Eu estou jogando bem na minha. Então, quais lances fazem isso para mim agora? Eu posso tentar infiltrar com a dama aqui. Atacar esse bispo. Ah, esse lance é interessante, né? Infiltrei aqui. Ataco isso. Já miro esse aqui. A torre vai ficar atrelada à defesa. Bem interessante. O que mais eu tenho além disso? Talvez esse lance atacando a... A torre, mas ela move. Não vejo para onde essa peça está indo aqui. Então, vamos de dama. Meu Deus. Eu ia clicar para mover a dama. E o cavalo veio para cá acidentalmente. Bom, agora temos uma peça a menos. Porque o meu mouse escorregou. Triste. Trágico. Vou tentar complicar as coisas para ela o máximo possível. Então, eu não vou resignar. Vou esperar estar perdendo um pouco mais que isso. Bom, agora está caindo esse também. Meu Deus. Vai ficar impossível jogar esse aqui. Para onde eu vou? Troca de jeito nenhum. Eu posso aceitar, né? Meu Deus. Que trágico. Tá. Vamos no momento. Vamos para algum lugar. Porque eu não posso aceitar essa troca. Eu vou vir para cá, talvez. Tentar perturbar ela o máximo possível. Mas a posição está totalmente perdida. A partir daqui, depois do escorrego. De mal se derrubando o cavalo. Não tem nada para tentar fazer aqui, né? Seis pontos de material a menos. Agora eu tenho uma peça que foi o cavalo que eu derrubei. E três peões que ela conseguiu coletar. Vou tentar atacar todo. Talvez, sei lá. Só tem tantos problemas que três peças conseguem causar, né? E agora está a meiação tomar aqui. Cheque, toma. Toma aqui de novo a cheque. Hum, isso aqui é o... Ah, isso aqui está me dando esperanças. Porque torre para ser um é cheque. Mas ela bloqueia, né? Esse é o problema. Ela bloqueia de bispo. Mas eu ganho a torre, não. A dama defende. Nossa, que recurso. Bom, se eu jogasse esse lance e ela... É... Tomasse aqui, dava para eu dar esse outro cheque. E aí se ela bloqueasse, não vou tomar. Só que, quer ver? Se eu jogar isso... Ela não vai tomar, quer ver? Ela não vai tomar. Ela vai bloquear. E ganha. Se eu tomar agora, aí ela toma de volta de torre e está tudo defendido aqui. Nem perpétuo eu tenho. E não dá para ganhar a torre porque a dama dela defende agora. Talvez tentar essa. Mas também não funciona. Nada funciona. Porque se eu tomar aqui, se eu jogar essa, agora ela troca as torres e está caindo esse bispo. E acabou com a esperança que eu tivesse. Então esse aqui não funciona. Esse lance, por mais que o bispo esteja cravado, não funciona porque ela toma aqui e defende o bispo dela. Então esse aqui não funciona. Não tem nada aqui. Que desastre foi essa partida. Que desastre. Como eu complico as coisas? Talvez eu tenha essa. Essa atacando aqui. Mas ela move, bloqueia. Tá bom, né? Não tem nada mais. Complicado para fazer do que isso. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô tentando criar problemas aqui, mas... Ela tá jogando bem pra caramba. Não vai ter nada aqui. Epa... Epa... Epa, 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 epa... Cheque... Epa, 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 epa... A gente ganhou ainda, cara. Que partida foi essa? Que partida a gente ganhou ainda. Cara, eu preciso analisar isso agora. Vamos lá, já me acalmei. Desculpa pela crise de riso, mas foi muito engraçado. Tá, então vamos ver o que aconteceu no início. Ela jogou bem pra caramba a abertura. Isso aqui tudo é bem sólido. Vamos ver até aqui. Tudo, todos os lances bons, todos os lances bons. Cavalo pra A4 foi a primeira imprecisão. A avaliação aqui é menos 1. O que eu devia ter feito? Cavalo E4 é um bom lance, o que eu joguei é bom. Cavalo C5, eu devia ter voltado o meu cavalo pra D6. Nossa, como eu ia achar esse lance? Cavalo pra D6, com que ideia? Então o computador tá sugerindo eu voltar o meu cavalo pra D6. Meu Deus, nunca que eu ia ter visto isso. Eu nem consigo ver qual é a ideia desse lance. A única coisa que eu vejo é que ele tenta monobrar o cavalo pra cá, talvez. E evita essa troca, né? Mas é muito difícil achar isso. Então o cavalo C5, eu tomei de bispo. Isso é um erro. Aqui o preto tava melhor, agora o branco pintar melhor. É só um pouco também, mais meio. E o branco mantém uma pequena vantagem. Pequena vantagem, como eu falei, eu tava jogando muito bem. Aqui era melhor eu ter jogado o F6. Mas esse 5 é mais ou menos, a vantagem vai pra mais um. Ah, aqui dava pra atacar a dama, nem vi. Joguei esse lance. Quer dizer, eu não joguei, né? O mouse jogou esse lance sozinho, escorregando pra cá. O que eu pretendia fazer, eu tava, acho que eu tava mexendo no cavalo. Aí ele tava selecionado. E quando eu vim pra tocar na dama pra fazer isso, que era meu plano. Quando eu tava vindo pra cá, eu devo ter clicado aqui. E o cavalo veio parar aqui, sem querer. E perdemos uma peça e perdemos totalmente, ó. Mais 9. Totalmente perdido, como eu falei. Só que aqui eu tentei criar o máximo de complicações possível, né? Pelo menos eu tenho uma dama infiltrada aqui. Esse lance ataca a torre. Ops. Como eu tava falando, esse lance ataca a torre. Ela moveu. Eu consegui atacar a torre de novo. E agora eu consegui infiltrar aqui, né? O que eu tava vendo aqui era o seguinte. Essa tática até funciona se ela tomasse. Né? Deixa eu ver a avaliação. Pra ver se eu não to... Exatamente. É um mate em 2 aqui. Porque se ela tomar, eu tenho esse check. O municulão se vai bloquear. E aqui é checkmate. Mas como eu falei, ela jogou certo. Porque ela não tomou. E o computador já sugere que tomar é melhor. Só que isso aqui não é. Eu não vou fazer isso, né? Não tem nada pra jogar. Isso aqui até perde a dama, né? Se eu tomar, se ela ia tomar a minha dama. Então nem tem nada pra fazer aqui. O que eu joguei, pelo menos, tenta criar alguma complicação. Porque a ameaça é tomar em f2. O que ela não viu. Tipo, ela tinha tantas maneiras. Primeiro, uma maneira simples de defender aqui. Eu vi esse lance. Só abrindo a defesa da dama aqui. Outra coisa que ela tem, como o computador sugere, ela tem uma sequência forçada de checkmate aqui. Sei lá como é que isso continua, mas não importa. Lógico que ela tem uma sequência forçada. Eu morro de terceiramente fraco. O lance que ela fez, conseguimos aí tentar o computador a comer um bispo e ganhar um pouco de material, né? Ela ganha mais uma peça aqui, mas perde a partida pra checkmate em 2. Então tá aí. Conseguimos enganar a máquina, tal qual o Gery Kasporov na última análise de partida que a gente fez. Se você perdeu esse vídeo, é da análise da segunda partida entre eles, do match de 1996. Clica no card aqui em cima, se você quiser ver. E é isso, eu espero que você tenha gostado e se divertido. Até o próximo vídeo.